Outra coisa, eu tava olhando nos comentários nos Instagram de fofoca que tava falando sobre a Ludmilla, né? Que ela ficou lidando com o povo hoje de manhã, aí as pessoas falaram assim, não, certeza, a mulher dela tá grávida, por isso que ela tá feliz, certeza, gente, que certeza é essa que vocês têm? Não tô grávida não, gente, pode ficar calmo, tranquilo, não estou grávida, não, ainda não, não tem nada aqui, não, tá? Ah, podem ficar relaxados, que ainda não é o baby Brumilla. Se eu contar pra vocês como eu busquei a Ludmilla de manhã, vocês não vão acreditar, ela tava simplesmente jogada no chão da área gourmet, lá da nossa casa, dormindo, dormindo, e a Nath me chamou desesperada, Bruna, por favor, vem buscar a Ludmilla, que ela só vai assumir com você. Fui lá buscar, né? Eu tava ouvindo uma gritaria, toda hora era, é, eu falei, gente, o que a Ludmilla tava aprontando lá embaixo? Aí eu fui descobrir que ela tava ligando pro povo, de manhã, 8 horas da manhã. Cara, essa menina não existe. Não existe. Obrigado.